Ai meu Deus, Edmilson, abre isso aqui Edmilson, não é impossível, Edmilson, aqui ó, sou eu, Edmilson, eu sou a íngua, isso é um língua de tatupeba mesmo viu, ô diacho, ô Zé, é você aí, achei que era alguém ligando aqui do prédio, desculpa eu já vou abrir, Edmilson, Edmilson, como pode Edmilson, um serviço tão besta que nem esse de abrir porta, com botãozinho você se atrapalha todo Edmilson, Edmilson, eu vou dizer uma coisa Edmilson, um macaco bem treinado pode fazer isso, Mas fique sabendo que tem que ter experiência em portariação viu, quase que eu me enrolo agora